Salve galerinha do mal, tudo bom com vocês? Aqui é o Cole Gameplay e hoje extrarei uma gameplay mesmo sobre o Berserker. O meu último vídeo foi uma gameplay do feiticeiro ensinando a jogar de feiticeiro. E dessa vez, né, aqui ó, o personagem aqui é uma roba mágica. E agora, dessa vez, eu vou com o Exuadão Mortal, que é o meu Berserker. Era pra eu colocar uma manuí de espadão mortal, só que como eu zé caô e a gente erra a tecla, né? Ficou desse jeito, né? É a vida. Voltamos aqui, né, com o nosso tutorial de como o Juhadi Berserker e opa, que eu sou um bicho do nível 13 de novo, pra me matar, igual o vídeo anterior. Sai de mim, Jesus! Bom, aqui, o Berserker, ele não tem a mesma habilidade de piscar e de evadir, né, dos feiticeiros e dos assassinos, ou seja, o WAW e o SS dele não funciona. Quer dizer, não é que não funciona. É assim que você não tem uma passiva para evadir de ataques, porque o Berserker é puramente de linha de frente. A sua principal função mesmo é bater e tancar. Lembrando que ele também tem skills diária. E se você notar aqui em cima, você está vendo que uma barriga roxa está carregando. E o que seria essa barriga roxa? Seria a fúria. E o que a fúria lhe permite? A fúria lhe permite utilizar outras habilidades habilidades de carregamento, semelhantes à do feiticeiro. Lembrando que, né, habilidade 2, 3 e 4, precisam de fúria. 2, 3 e 4, porque eu coloquei aqui na magia, porque o normal dela é cortador ascendente, colisão brutal e chute trovejante. Lembrando que essa daqui é salto cortante, também. Estamos com 0 de fúria, então nós só podemos utilizar essas duas habilidades. Essa daqui é o dash e essa daqui é uma habilidade de combate mesmo. para que eu fui atacar com esse bicho, velho? Ele vai me descer a linha de novo. Ó, uma dica, hein? Não ataque bicho com lenhos maiores que o seu, porque senão você morre. Se fudeu. Voltamos aqui, né? Infelizmente morremos, normal, é costume. Nós somos caôio, né? Mas é caôio, então nós não vemos direito o que que tá fazendo. Então dá um descontinho aí. Estamos aqui no nosso lobio, no nosso pangaré. Não é bom pangaré, mas é um lobio muito bonitinho, jogada de pritia, canibal. E falando em pangaré, vamos deitar ele na porrada. Lembrando, né? As habilidades em si, né? Permitem bem encher a fúria. Essa habilidade de um, que é a habilidade básica, o corte duplo, ela lhe permite encher a fúria. E a fúria lhe permite atacar com as demais habilidades. Então, o que você deve fazer para começar a jogar de berserk? Primeira coisa, né? Você vai usar o dash. As habilidades de corte duplo para encher a sua fúria. Com a fúria enchida, você pode atacar os demais monstros, né? Você pode usar as demais skills e deter a porrada nos bichinhos. Cabuloso! Lembrando, né? Que as skills do berserker são semelhantes as do feiticeiro no tocante ao carregamento. No caso, o feiticeiro precisa de segurar para carregar. A do berserker precisa, em vez da mana, precisa da fúria e de segurar para carregar. Porque senão, né? Vai acontecer a mesma coisa do feiticeiro. O dano causado vai ser bem reduzido. E como eu não tenho muita habilidade aqui no berserker, ele vai se encontrar assim, né? Porque eles estão aqui no nível 8, então eu não tenho tantas habilidades liberadas. Inclusive, eu acho que eu tenho mais liberadas, magias mais liberadas aqui do que no feiticeiro. E olha, o feiticeiro está um nível à frente. Mas a vantagem do berserker são duas coisas. A primeira é a sua habilidade de dash, que é pular direto para o alvo. A segunda vantagem seria também outro dash. Cabuloso! Meu Deus do céu! Pra que que eu vou morrer de novo? Sai de mim, bicho possuído! Ah, foge! Não, eu vou fugir desse bicho! Vou atacar no nível 13 de novo, mano! Meu filho, eu não posso morrer toda hora, não! Cê é louco? E pronto! É, seria essa a gameplay do berserker! Desce a porrada! Literalmente, né? Porque essa habilidade, chute trovejante, ele derruba o alvo, cortadora-semente, levanta o alvo, fazendo a piruleta. E essa daqui, cê vai bater no chão. Então, essa daqui, essa daqui, carregar fúria. Essa daqui é um ataque de colisão, é igual ao Pidgeon, que é o dash, no caso. Só que não precisa de fúria. E esse daqui, salto importante, é um dash também, mas precisa de fúria. Lembrando que se você estiver muito perto do alvo, você não poderá utilizar tal habilidade. E, é isso aí, ficamos com essa gameplay do berserker. Eu, pessoalmente, não gosto muito dele, olha o corre-ventos aqui. Cê tá no vídeo, galerinha! Cê tá no vídeo, corre-ventos! Dá oi pra mamãe que a mamãe te vê! Observação. O berserker possui uma habilidade passiva no nível 8, que lhe permite aumentar o dano, mas eu não sei se esse aumento de dano é oriundo da perda do seu próprio HP ou do dano causado no bicho. Ou seja, eu não sei se ele aumenta o dano batendo ou se ele aumenta o dano apanhando. Mas sim, ele tem uma habilidade de aumentar o dano, que é uma passiva do nível 8. Aqui é o colega gameplay. Por favor, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E lembre-se, um olho no game, outro olho no like.